As Horas pela Alameda Arrastam-me vestes de seda Vestes de seda sonhada Pela Alameda alongada Sob o azul do ar E ouve-se no ar a expirar A expirar-nos nunca expira Uma flauta que delira Que é mais a ideia de ouvi-la Que ouvi-la quase tranquila Ploar onde há as reis Silêncio Silêncio, a trambolusões Muito boa noite Muito obrigado por terem vindo Deixem-me por favor agradecer desde já Ao grande ator Ricardo Carriço Que nos deu a honra Estar aqui Esta casa É uma grande honra poder estar aqui Encerrar este grande evento Que é o fólio E poder contar com uma plateia tão calorosa A próxima canção é também inspirada Razeada num poema de Fernando Pessoa E vai ser interpretada também por outra grande referência Da cultura portuguesa contemporânea Que é o Nuno Guerreiro A quem eu peço também uma grande salva de palmas Aplausos 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 Baladas de uma a outra terra Aliadas às saudades das fadas Amadas porque nomes e dores Metinem-se a vida saída Aos subidos E deslocadas Oh, casadas e deslocadas Oh, casadas com sondas baladas As espadas são belas E as estrelas são belas São, são baladas de uma a outra terra Aliadas às saudades das fadas Amadas por de novos idos De ti nem lindas ainda aos ouvidos E deslocadas Oh, casadas e deslocadas Oh, casadas com sondas baladas As espadas são belas E as estrelas são belas São, são... E são rumos Os rumos das partes sonhadas Os canais fatais iguais de edadas Oh, casadas com sondas Oh, casadas com sondas Oh, casadas com sondas Os canais fatais iguais derradas Os camais fatais iguais derradas Os camais fatais iguais derradas Oh... Das barcas das fadas Das fadas aladas Baladas das fadas Som... 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 Som...